Oi gente, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu acabei de me formar esse ano em Harvard, em Computação e Psicologia e nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre como foi a trajetória até chegar lá, os planos para o futuro e também um recado para quem tem a vontade também de seguir um caminho similar a esse. Bom, eu nasci e cresci no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Paracatu, tem ali 100 mil habitantes e vivi lá até mudar para os Estados Unidos para fazer faculdade em Harvard, com bolsa total por necessidade financeira. Como foi esse caminho? Bom, a vida inteira eu estudei em escola pública, ali passei pelo ensino municipal, estadual e no ensino médio fiz o ensino federal, no Instituto Federal Doutor em Angulo Mineiro e por grande parte da minha vida eu nunca nem pensei, para falar a verdade, em fazer faculdade, nem no Brasil, muito menos nos Estados Unidos. Só que tudo mudou ali no ensino médio, quando eu fui aprovado para estudar numa escola, um instituto federal, de uma qualidade muito boa e foi aí que eu comecei a perceber que essa possibilidade existia de fazer faculdade, que era também para mim. E ali no primeiro ano no ensino médio eu descobri que tinha como você fazer faculdade nos Estados Unidos com bolsa total, por necessidade financeira. Eu vi uma reportagem sobre a Tabata, ela tinha acabado de passar em Harvard e em várias outras universidades e ela contou a história dela e como ela chegou lá e eu fiquei bem curioso sobre aquilo e pesquisei mais sobre o assunto e a partir daí eu comecei a ter essa vontade também de estudar fora nos Estados Unidos e durante o ensino médio, então eu fiz várias coisas para conseguir chegar lá, incluindo aprender inglês e me dedicando bastante na sala de aula para tirar boas notas, que é uma coisa que também conta no processo de aplicação para a universidade nos Estados Unidos. E em relação ao inglês em específico, eu não fiz escola de línguas, eu aprendi sozinho, mas na verdade através da internet, ali com aplicativos tipo Duolingo ou assistindo várias séries na Netflix, escutando música em inglês, lendo, às vezes falando sozinho. E além disso, também me envolvi em várias atividades fora da sala de aula, que é um outro componente que as universidades nos Estados Unidos pedem, que você tenha essas atividades extracurriculares, né? Então eu fiz desde esporte, jogando handball, até monitoria, ajudando outros colegas que estavam com dificuldade de alguma matéria, até fazer grupo de robótica, teatro, enfim, fiz várias coisas. E ali, logo que eu me formei no ensino médio, eu também participei de um programa chamado Jovens Embaixadores, que é um programa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que leva anualmente 50 jovens do Brasil para os Estados Unidos por três semanas, com tudo pago, jovens de ensino público, e eu me candidatei a esse programa, fiz e vim para os Estados Unidos pela primeira vez, e me encantei com o país, assim, e com a possibilidade de estudar aqui, e aí que eu realmente decidi que eu queria muito isso. E voltei para o Brasil, me formei em 2014, no final do ano, e em 2015 inteiro eu tirei para fazer esse processo de application, que a gente fala, né, o processo de candidatura para o vestibular americano. E contei com o apoio da Fundação Estudar, através do programa de mentoria deles, que não somente é gratuito, como também te ajuda financeiramente se você precisar. Então eles me ajudaram a pagar as provas que eu tive que fazer, pagar viagens para fazer essas provas, e me daram uma mentora, que me ajudou durante todo o processo a escolher as universidades que eu ia tentar, e a fazer todo o meu processo de candidatura, né. E fui aceito em Harvard, em Stanford, no final desse processo, e outras cinco universidades aqui nos Estados Unidos, com bolso total. Acabei escolhendo vir para Harvard, onde eu passei seis anos ali, o processo todo, né, fazendo computação e psicologia, e também francês. Foi uma experiência muito legal, muito bacana, conheci várias pessoas de todos os cantos do mundo, literalmente, gente de todos os continentes, de todas as classes, cores, religiões, foi uma experiência realmente transformadora. E além disso, aprendi bastante também, foi muito intenso, é uma universidade com certeza difícil, intensa, mas no final tudo valeu muito a pena. E agora me fomei, e vou continuar aqui nos Estados Unidos, trabalhando como engenheiro de software, né, para uma startup de tecnologia. tecnologia, e meus planos aí de longo prazo incluem fundar minha própria empresa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, e trabalhar como um empreendedor e impactar a vida das pessoas de alguma maneira. E para pessoas que queiram trilhar um caminho similar a esse, de estudar em uma universidade nos Estados Unidos, a minha dica principal é seguir, é uma página que eu tenho no Instagram, chama faculdade.nos.eu, onde eu divulgo conteúdo 100% gratuito sobre todos os passos que você tem que seguir para fazer o processo de candidatura em universidades americanas, que é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, tá, mas como que eu faço para chegar lá também? Como que é o processo? O que eu tenho que fazer? E lá eu explico tudo isso. Essa aí seria a minha dica principal. E no mais, muito obrigado, e boa sorte para todo mundo que tem a vontade de estudar fora também, ou a vontade de estudar em uma faculdade no Brasil. É isso. Tchau, tchau.